Ana, autoconfiança é realmente uma questão que está sendo altamente discutida, até com essa questão da síndrome da impostora, né? A gente tem discutido bastante isso em diversos fóruns e eu sempre entendo, quando a gente olha pelo lado do comportamento pela neurociência, é que tanto os homens quanto as mulheres têm os seus momentos de fragilidade. Então, a falta de autoconfiança, de autossuficiência, eu diria, ela é uma força masculina, mas não significa que todos os homens tenham isso. Mas o que acontece é que os homens falam menos disso. E as mulheres, pela sua sensibilidade como força feminina, elas têm mais abertura para essa vulnerabilidade. Então, a autoconfiança, ela é um problema dos dois lados. Eu atendo dezenas de diretores e presidentes de empresas em processos de mentoria, também com síndrome de impostor. Mas será que talvez eles não passam uma imagem diferente? De repente, ele pode estar com essa questão da autoconfiança pegando, mas o que ele passa, o que as pessoas percebem dele, imagina! Tá super! Então, vamos falar sobre papel, né? Porque é o seguinte, não dá para a gente viver sem isso. Ana, eu tenho mais de 12 anos de palestra e toda vez que eu entro no palco, antes de eu entrar no palco, eu tenho um desfrio na barriga. Eu também tenho as minhas inseguranças. Eu também tenho a minha falta de autoconfiança. É todo mundo, frente a uma nova situação, todo ser humano apresenta uma reação, quando ele vê ali o que a gente chama de perigo, né? No comportamento esse, que é uma situação nova. Então, o que a gente, na verdade, ensina nos nossos processos de mentoria como uma saída estratégica comportamental? A gente tem falado muito sobre a conscientização do papel do líder. Então, no papel, porque veio a moda de que a gente tem que ser vulnerável. E ok, mas ser vulnerável não é você chegar na frente de uma reunião e falar, pessoal, eu tô com medo. Eu tô com medo, mas vamos lá. Não é isso. Ser vulnerável é você estar consciente das suas emoções e estar consciente do impacto dessas emoções nas suas atitudes. Isso é você ser vulnerável, né? E você entender essa sua vulnerabilidade. Mas a partir do momento que você tem essa autoconsciência, você pode se preparar mentalmente pra que você exerça um papel onde a imagem, que ela é super importante, né? Porque a gente tá falando de reputação, pra que a sua imagem seja construída em cima de uma presença forte. Porque você tá exercendo um poder ali na posição de liderança. Então, a gente tem uns truquezinhos aí, né? E eu vou ensinar alguns truquezinhos pra vocês. Então, vamos lá. O primeiro truquezinho é o seguinte. Eba! Então, o pessoal já pega aí bloco de notas, papel, alguma coisa pra anotar, mulherada. Bora lá! Ó, o primeiro truquezinho é o seguinte. E eu vou falar de uma forma bem simplista, tá, Ana? O nosso cérebro, ele precisa ser alimentado com a comidinha certa. Igual o bebê. Você não pode dar chocolate pro bebê. Ele vai ficar todo agitado, certo? Então, você tem que dar a comidinha certa pro bebê. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Só que a gente tem mania de dar a comidinha errada. Então, a gente fica com um monte de pensamento. Vai dar errado. Ai, eu não sei como eu vou responder essa pergunta. Eu não sei o que vão estar abordando. Eu não sei se minha postura tá correta. Eu não sei se eu devo dar minha opinião ou não. Então, tudo isso vem aí dessa falta de segurança e da falta de autoconfiança. Então, o cérebro, ele tem um truquezinho que ele não entende. Ele é muito inteligente, mas ele não entende muito bem o que é imaginação do que não é. Então, tem um estudo que fizeram, que é muito legal. Eles colocaram um corredor de Fórmula 1 dentro de uma máquina de ressonância pra mapear as partes cerebrais que eram acionadas conforme ele ia pensando no circuito que ele tava fazendo lá na pista. E depois colocaram ele na pista. E também mapearam o cérebro dele, ele fazendo as coisas. E pasbem. As mesmas áreas do cérebro eram acionadas tanto na máquina quanto lá na realidade. Esse estudo, depois, mais aprofundado, mostra pra gente que o nosso... O que a gente imagina, o nosso cérebro já tá acionando uma parte da realidade. Então, você precisa alimentar o seu cérebro com a imaginação certa. Então, dois truques pra fazer isso. O primeiro é... Não são frases de empoderamento, tá, gente? Não é nada disso. Mas você tem que pensar quais são as minhas características positivas que se sobressaem no meu dia a dia. E se você não souber, liga pra umas duas ou três pessoas. Liga e pergunta quais são os pontos positivos que você vê de mim no meu dia a dia. Escreve, faz uma listinha daquilo que você faz bem. Não, você é boa de oratória, você tem brilho nos olhos, você é boa de energia, você é boa de resolução de problemas. Escreve lá tudo que você é boa. E deixa isso exposto em diversos lugares. Retrovisor do carro, notebook, tablet, celular, espelho do banheiro. Deixa isso exposto. Não precisa ler esse negócio, não, gente. Porque você tá mandando... Do seu olho passar por aquele papelzinho todos os dias, você tá mandando essa informação... Você tá lembrando o seu cérebro do que você tem de positivo. Então, você tá alimentando de forma subliminar o seu cérebro com a comidinha certa. Por quê? Se você estiver alimentando com a comidinha errada, você tá produzindo um monte de neurormônio do mal, tipo cortisol, que é um neurormônio de pressão, de estresse, que não vai te levar a lugar nenhum. Porque, inclusive, ele é inversamente proporcional aos neurormônios de bem-estar, que é a ocitocina, a dopamina, a serotonina. Então, que são as coisas que te fazem sentir bem, que te fazem sonhar, que te fazem amar, que te fazem apaixonar, que te fazem, sabe? Aquela vontade gostosa de fazer as coisas. Se você tá se alimentando errado mentalmente, você não produz essas coisas boas. Se o biológico não funciona. Então, é dever nosso trazer o pensamento certo pra que a gente produza as coisas certas de forma hormonal. Como diria o Mário Sérgio Cortella, né? Pensar bem nos faz bem. Então, não pensa errado. Livre, eu não consigo controlar os meus pensamentos. É, hello, toma consciência dos seus pensamentos. Porque é o seguinte, é você que controla os seus pensamentos. Não são eles que te controlam, não. Aliás, acho que uma das únicas coisas que não dá realmente pra controlar na vida é paixão, né? Porque quem já se apaixonou sabe que as loucuras que a gente faz quando a gente se apaixona. Porém, as outras coisas são altamente gerenciáveis. As outras emoções. Basta você ter consciência daquilo que tá se passando dentro da sua cabeça. Então, a partir do momento que veio um pensamento tóxico, veio ali uma ideia que não vai te levar pra lugar nenhum. Do tipo, ó, você vai lá naquela reunião, ninguém vai nem te ouvir. Aliás, você vai falar e você vai ser interrompida. Então, você tá ali naquele papo tóxico com você. Percebeu que você tá nesse lado tóxico, você vai ter que falar o seguinte pra você. Obrigada, cérebro, já entendi o seu recado. E pensa em outra coisa. Muda o foco. Porque se você entrar naquele pensamento, o seu cérebro começa a acionar todas as áreas que vão te levar ao estresse por causa daquele pensamento, a pressão por causa daquele pensamento e vem o pote do. Então, você começa a pensar, você muda, vai fazer outra coisa. Vai tomar um café e conversar com alguém, vai ler um outro e-mail, agradece, porque a hora que você agradece, você tá acionando uma outra parte do seu cérebro chamada gratidão, e pelo pensamento, por ele tá funcionando, obrigada por tá funcionando, por tá me alertando, mas vai fazer outra coisa. Muda. Não entra no que a gente chama, quem for ver o vídeo no YouTube vai acabar vendo meus gestos aqui, gente, porque eu não sei só falar, eu falo com as mãos, mas a gente entra numa espiral descendente de pensamentos. Então, quanto mais tóxico, mais o cepa indo, que a gente chama no coloquial de ir pro fundo do poço. Então, a primeira dica é, coloca lá as características boas em tudo quanto é lugar. E aí E aí Obrigado.